Bom, eu assumi, só pra esclarecer aos membros da comissão, assumi temporariamente aqui a presidência da comissão, mas não dei golpe não, foi o Afonso que saiu ali pra acertar a vinda do ministro Paulo Guedes na Comissão de Constituição e Justiça, tô aqui só temporariamente, viu Rogério, pode ficar despreocupado. Está em boas mãos, por favor. Eu tenho levantamentos aí, questões muito, algumas muito parecidas com o que os próprios espectadores enviaram, né? Primeiro, lamentar que o governo esteja presente nessa discussão, né? Numa das questões, numa das reformas mais importantes, estruturantes pro país, você ter simplesmente a ausência do governo nesse debate é uma coisa vexatória, né? É realmente uma falta de comprometimento com a agenda do país e com o debate, né? Se o governo realmente quer que alguma reforma caminhe, e eu tenho dúvidas em relação a essa intenção do governo, precisa no mínimo estar presente nos debates e colocar a sua posição, né? Eu acho que essa é uma consideração inicial importante a ser feita. Eu queria que concordar, né? Com a professora Renata, sobre esse impacto negativo, impacto que ela chamou de crescimento vegetativo da folha, né? Aquele que cresce por inércia, né? Pelos próprios reajustes, pelos benefícios. Eu concordo e tenho emendas no sentido de incluir judiciário, ministério público e legislativo no corte de benefícios, né? Não faz sentido você ter classes privilegiadas ali, principalmente da elite política, do judiciário e do ministério público, que acumulem ali férias de dois meses, a licença-prêmio, depois venda essas férias e consiga super salários. Isso é uma coisa que eu acho que já passou da hora de acabar. Você tem um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça, né? Que é o chamado abate-teto, né? Pra tentar cortar esses super salários. Mas eu não sei se vai ser suficiente, dado que a interpretação sobre acúmulo de super salários hoje é do Supremo Tribunal Federal, né? É sobre Constituição. Eu acho que a gente precisaria fazer essa modificação na própria Constituição e não apenas com uma normatização infra-ilegal. Concordo também que você não precisaria acabar com o regime jurídico único, que pra você demitir o mau servidor ou aquele que não vai trabalhar, bastaria regulamentar a avaliação periódica de desempenho, que já tá prevista na Constituição. O governo conseguiria aprovar muito mais facilmente, inclusive, porque é uma maioria absoluta, né? 50% mais um, não precisaria de 308 votos em dois turnos, e é uma coisa que já tá no nosso ordenamento jurídico, só precisaria ser regulamentada. Eu até perguntaria a opinião, tanto da professora Renata como da professora Rosilene, sob a regulamentação ali da análise periódica de desempenho, em substituição a essas cinco carreiras precárias que o Executivo tá criando. E pra além disso, trazer alguns números aqui que colaboram com o debate, A professora Rosilene disse muito bem, né? Que a maior parte dos servidores da educação e da saúde ganham mal. E aqueles servidores que ganham bem não estão sendo afetados pela reforma. Esse, pra mim, é o principal questionamento, né? O Brasil hoje, uma das maneiras de transferir renda do mais pobre pro mais rico no Brasil, são os altos salários da elite do funcionalismo público federal. E ela não tá sendo afetada pela reforma que o governo enviou. Só pra você ter uma noção, 2015, né? A PNAD que a gente teve, mostrou que dos servidores públicos federais, né? Que concentram a elite, é justamente aqui em Brasília, não estão... A elite do funcionalismo não tá nem nos estados nem nos municípios, tá aqui. Dois terços encontram-se com os 10% de maior renda do país, né? Ou seja, 66% dos funcionários públicos federais estão nos 10% mais ricos. 83% tá entre os 20% mais ricos e praticamente todos, 94% tá entre os 40% mais ricos. Não faz sentido a elite do funcionalismo público concentrar renda como concentra no Brasil. Eu gostaria também de saber a opinião das professoras em relação a isso. do Estado brasileiro ser essa máquina, tanto via renúncia tributária, pra elite de corporações privadas, como via super salários da elite do funcionalismo público, ser essa máquina de aumento de desigualdade social e de miséria, que faz com que o mais pobre seja sistematicamente saqueado pelo Estado pra financiar privilégios de uma elite, seja pública, seja privada. Esses aí seriam os meus questionamentos, hein? Obrigado, deputado Rogério. Legenda Adriana Zanotto